Opa, tudo bom com vocês aqui, quem vocês falam é o Aishow, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, neste humilde canal, e pois é rapaziada, cheguei de viagem, como vocês podem ver, acabei de chegar Bom, tava na viagem de ano novo e, ô rapaziada, vocês são chatos, mas eu amo vocês de uma forma, eu não consigo nem brincar com isso, mano, eu só amo vocês mesmo, tava com saudade disso aqui, velho, sem maldade Cheguei e mais online do que nunca, você pode acreditar, rapaziada, deixa eu só tirar isso aqui, que foi mais uma encenaçãozinha mesmo, chegando ali da viagem de ano novo Aí rapaziada, e sem maldade, mano, só pra gente voltar com estilo, mano, o bagulho tá até amanhecendo, o dia tá, mano, propício pra um grande vídeo, exatamente O pai tá online, o dia nascendo e a intro vindo, é rapaziada, nesse vídeo aqui, sei lá, deu vontade até de chamar naquela intro, aquela intro que ela vem, ela vem de uma forma, enfim Vai vendo se é assim, já não começa muito bem, vem comigo rapaziada É, coisinha boa, coisinha boa Pessoal, estamos de volta, antes de tudo eu queria só dar um salve, que eu tinha prometido que eu ia mandar esse salve pra ele, que é o Rodrigo FNF Que tem usado meu código de apoiador, ele sempre tá me mandando mensagem aí, então salve pra você aí, Rodrigo Rapaziada aí, nesse fim de ano, tá aproveitando, principalmente agora em 2021, que mano, se eu uso meu código de apoiador, dizem que tá vindo habilidade aí E redobrado agora em 2021, porque em 2021 é só coisa boa, vocês estão ligados, rapaziada, vem comigo, porque hoje é meio que sem firula, mano Vocês acreditam que eu entrei nessa de querer chegar no Super Sonic Legend no Rocket League? Mano, é uma caminhada longa, é bem difícil, mas sei lá, eu tô na fase que eu mais tô gostando desse jogo, e aí é que a gente tem uma caminhada, hein Então enfim, rapaziada, tamo online, tamo aí, hoje eu só vou fazer um treininho ali, um contra um, tá ligado? Ver se a gente consegue fazer umas graças, vem com nós, se você quiser deixar o like aí, mano, ó Ou então você espera lá no final do vídeo, você vê se você curte, firmeza? Bom, vamos que vamos então, primeira partida, aí vamos nós, rapaziada, aí vamos nós Fomos então? Então fomos Belezinha, rapaziada, chegamos aí contra o Void, exatamente, vem comigo, vamos ver se a gente tá em dia? Toma, já logo dividi, já logo perdi a dividida Mas aqui a gente volta só pra mostrar que nós estamos aqui, nós já logo, ó, sai fora, meu parceiro Ó lá, ele tá sempre nessa busca de achar uma jogadinha, pelo que parece a gente encontra aqui, ó Ó, essa daqui vocês não conheciam, né, viu? Ai, 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 o cara atrapalhou, rapaziada Mas numa dessa nós voltamos, hein? Toma lá Dependendo Começamos a jogada daquele jeitão, filhão É, o Voidzinho ali tentou defender, mas numa dessa ele imaginou que eu tava ali Vambora, vambora E vem, e vem Ó, aí chutou eu, velho, calma aí Boa, consegui tirar dele, foi tipo um meia-lua Ó, numa dessa vocês tão ligados, né, rapaziada? Dito e feito, meus amigos, 2x0 aí na casa Tá bom O Super Sonic dá pra sentir um cheirinho já Vai vir, ele vem Pode ser que demora, pode ser, mas ó Vamos aí, ó Ó, numa dessa aqui, ó Ó, ó lá Você entendeu, rapaziada? Ah, mano, a gente tem que tá aí, entendeu? Se não tiver aí, dependendo, não tá lá E aí, quer fazer gol de toda custa, né Querendo fazer da parede Aqui, irmão, não é só lá, ó Empurra Tranquilo Tá lá no cantinho, numa dessa não vai buscar, né Beleza, beleza É, beleza Coisinha boa, coisinha boa Void, calma, irmão Tá lá, ó Lá no cantinho, ele vai entrar, vai bater na trava Não bateu em nada, filhão Ó, que a gente já fica esperto pra pegar Numa dessa Ah, isso aqui pode dar uma merda, rapaziada Beleza 4x1 acontece, a gente às vezes acaba vacilando, né Já vê aqui se nessa dividida a gente consegue dar o troco Beleza, sobrou aqui Será que ele vai vir? Provavelmente A gente vem na tranquilidade, rapaziada, ó Toma Tá lá A gente só sai fora Beleza, tranquilo Tranquilo Explodiu o Void Foi mal o Void Aí, rapaziada, será que numa dessa? Dependendo Coisinha, aqui é coisinha, aqui é coisinha, ó Ó Jogou lá pra cima pra tirar dele Enterrou, não pegou Não pegou, não pegou, não pegou Relaxa, atrapalhei ele Mas numa dessa, ó o Fake Ó o Fake, Void Que isso, rapaziada Esse aqui veio que veio daquele jeito mesmo, né Bichão ficou perdido ali Mas na hora que veio ali ficou mais ainda Certo Vaziada Tira dele, beleza Aqui dá pra fazer, hein Ó Tranquilo Nossa, a bola foi pra frente Mas é GG, né rapaziada Primeira partidinha Bom, eu espero que vocês estejam curtindo aí Void saiu fora, né Mandou o GG dele E vazou Ó, é isso Basicamente, essa foi a primeira partida Se você não estiver inscrito no canal Ou meu grande amigo Vamos ter uma conversa daí, né Pô, se inscreve aí Pô, mas só se estiver curtindo também Enfim, pessoal Bora pra próxima partidinha aí Vamos que eu tô inspirado, né Tava com uma saudade Isso é louco O bagulho é coisinha boa, né É Vem comigo Vambora Ai, vocês estão ligados que numa dessa aqui, ó Quando o goleiro tá ali Já vai, já joga Já achou a partida E vambora, hein Vambora, então Então vambora Chegamos aí, ó Chegamos contra o Fran E aí, Francisco Vambora, vambora, vambora Francisqueira Foi Belezinha Já começou a frenética o bagulho Irmãozinho Numa dessa a gente tira Se vacilar ele toma aqui, ó Eita, na real Ele que fez Ele fez E aí Nem pra entender as coisas dessas Mas às vezes a gente agradece, né Pô, os caras ficam jogando que nem um louco Querendo ir Com todas as oportunidades Nem assim que funciona Olha como sobra pra nós, ó Ó, pum Já era, rapaz Tá lá Beleza 2x0 no Franzinho Francisquim Atrapalhei ele aqui, ó Suave Tá todo atrapalhado A gente tenta chutar ele Não deu bom Vamos voltar Fazer a boa aqui Pegar esse boost Não vai arrumar nada, né Irmãozinho Não vai, não vai E aí, rapaziada Aqui Numa dessa É, deu tempo dele vir Suave, defendeu Acontece, né, pessoal Então vem nessa aqui, ó Ó Ó lá Já era Já era Já era Já era Essa pegou na veia É E aí, parça Qual que é a fita? Ih, querendo fazer da parede O pai tá aqui, hein, fio Ó Ó o ceiling Beleza 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 Ó lá A posse de bola é dele, rapaz Ó lá Chutou numa dessa Já logo bloqueia Ó Ó Nossa Eita, francisqueira Francisqueira Coisinha, hein Coisinha de última hora ali Pegou Pegou E quando pega Pega mesmo Vambora 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 Cê é louco, rapaziada Chilling Dividindo Pressionou numa dessa Fala mesmo Já pega o boost aqui Numa dessa Sai, hein Vem comigo Se sair Você deixa o like Ah, tá lá É Ele ficou desesperado Veio em cima da hora ali Não entendeu muito bem O que se passou Ah, saiu fora o Franzinho Francisquinho vazou, rapaziada É isso aí mesmo É isso aí Bom, tamo aí num treinamento Tamo aí buscando Super Sonic Legend Não sei se vai demorar muito, rapaziada Mas o caminho é próspero O caminho aí Ele tá sendo sempre Muito bem trilhado Pode ficar tranquilo Que vocês vão ver Vocês vão perceber aí Que lado a lado A gente tá junto nessa E é isso Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham curtido esse vídeo aí Se não tiver inscrito Clica no botãozinho vermelho De inscrever-se Rapaziada Vejo vocês aqui Todos os dias nesse canal Exatamente Todos os dias, velho E Sete horas da noite Amanhã tamo aí de novo Beleza Peço desculpa aí Um pouquinho da minha ausência Pelos últimos dias aí Que eu tava realmente viajando Mas agora tudo voltou ao normal Né? Então é isso Eu aí show Vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou rapaziadinha Ah, tamo junto É nóis Ó Valeu, hein Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau